Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Estou aqui hoje para apresentar para vocês 6 plantas medicinais que vão tratar o seu fígado Se você colocar em prática e utilizar da maneira que eu vou ensinar para vocês no final do vídeo Eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos porque as plantas elas sempre nos surpreendem, tá bom? Se vocês quiserem comprar plantas secas, conversa com a Larissa no WhatsApp, tá certo? Se vocês quiserem fazer um curso de fitoterapia e aprender mais sobre plantas medicinais, na descrição do vídeo Ou é só pedir o link para a Larissa, que a Larissa vai passar para vocês o link do curso Para que vocês possam estar fazendo esse curso também, tá certo gente? Agora vamos lá conhecer as plantas que podem salvar o seu fígado? Vamos lá gente? Essa planta aqui é a primeira que eu vou apresentar para vocês Essa planta aqui é o figatil Nós chamamos aqui também de alumã e também é conhecido como bolo baiano É a mesma planta, tá? O nome científico é Vernonia condensata Esse é o nome científico dessa planta E é a primeira planta que eu apresento para vocês Como uma planta especial, uma planta espetacular para tratar o fígado É uma das plantas que o professor Daniel Forjas Ele nos apresentou como uma das melhores para tratar o fígado E tratar as inflamações do fígado Então essa daqui vai ser a primeira planta Essa planta aqui ó, é muito conhecida Com certeza você também conhece ela É a carqueja, é a carqueja amarga Essa aqui vai ser a segunda planta que eu vou apresentar para vocês Para tratar as inflamações no fígado Problemas relacionados ao fígado A carqueja além de ajudar no tratamento da diabetes Além de ajudar no tratamento digestivo, no aparelho digestivo, na digestão Trata os problemas estomacais É excelente para os problemas no fígado Então, a segunda planta que nós recomendamos para você Aprendemos com o professor Daniel Forjas Que a carqueja é uma planta muito eficiente Para tratar os problemas no fígado E essa daqui vai ser a segunda planta Agora, eu quero mostrar para vocês a terceira planta Vamos lá? Olha, a terceira planta é essa daqui ó Olha, aqui madurando a sua semente Esses dias eu mostrei, estava bem bonita né Nós colhemos as folhas ó E esse daqui é o cardo mariano Olha lá, uma florzinha ainda ó Muito espinho gente Esse aqui é o cardo mariano Talvez seja uma das melhores Ou a melhor para problemas no fígado ó Até na medicina convencional se utiliza Os ativos dessa planta para tratar o fígado Para recuperar o fígado Olha, você vê com tanto de espinho Esse daqui é o cardo mariano Se você tem interesse em comprar plantas de qualidade Sementes Mudas de plantas medicinais Conversa com a Larissa no WhatsApp Que vai aparecer na tela do seu vídeo As plantas Aqui a minha esposa ela vem aqui Ela colhe Ela lava Seleciona Ela seca na sombra Empacota tudo manualmente Então é um produto artesanal É feito manualmente Cultivado com amor Com carinho Na agricultura sintrópica Sem veneno E sem adubos químicos Tá certo? Se você tem interesse em adquirir alguma dessas plantas Ou outras plantas Conversa com a Larissa Tá bom? No WhatsApp Que aparece aí na tela do seu vídeo Então esse daqui é o cardo mariano E é uma planta sensacional Para tratar o fígado E essa daqui é a terceira planta Que nós apresentamos Para recuperar o seu fígado Essa planta aqui Ela tem a capacidade de tirar uma pessoa Numa fila de transplante É uma planta poderosíssima Vamos conhecer agora A quarta planta Olha aqui A quarta planta Olha lá os bichinhos andando nela Tá vendo? Ó Picão preto, gente Picão preto não tinha como Ficar de fora, né? É uma planta sensacional Para tratar o fígado É uma planta maravilhosa Poderosíssima Para o fígado também O picão preto Ele tem mais de Trinta benefícios Que o professor Daniel Forjais Ele apresentou E isso Comprovado em trabalhos científicos, né? Trabalhos realizados em vivo Né? E então É realizado com animais Mostrando uma grande eficiência Uma planta muito segura Que até mesmo as crianças Nós utilizamos até Para tratar crianças Tão difícil Tratar crianças, né? É Mas Uma planta que nos serve muito Muito útil É o picão preto Para tratar o fígado É excelente Tá bom? Então essa daqui É a quarta planta Que nós estamos apresentando Para vocês Vamos conhecer agora A quinta planta Aqui está a quinta planta A gente não podia faltar, né? A erva botão Não podia faltar Esses dias atrás Eu podei ela Para fazer tintura E Olha como é que já nasceu Vários brotos Olha, tem uma semana Que eu fui podado Eu precisava fazer uma tintura Para um cliente E Cortei essa Mas ela estava linda Eu gravei até um vídeo O dia que eu fui fazer A coleta Dela Mas olha como é que já brotou Essa daqui É a erva botão E Nós conhecemos Nosso grupo de terapeutas Uma amiga Que estava Na fila de transplante Ela Usou medicamentos químicos Para tratar o problema de saúde E acabou Com o seu fígado E quando Ela se deu conta Ela estava na fila de transplante E nisso Ela conheceu as plantas medicinais Conheceu o professor Daniel Forjais E começou a fazer o tratamento Com a tintura de Erva botão Enquanto ela guardava Na fila de espera Quando chegou O tempo dela fazer o transplante Que ela conseguiu Encontrar um doador E foi fazer o transplante Foi fazer os exames E quando fez os exames O médico constatou Que havia acontecido Um milagre E o fígado Já estava restaurado E ela não precisou De transplante Porque o fígado Já estava restaurado Utilizando Tintura de erva botão Então essa daqui É uma planta Maravilhosa Se você não tem ela na casa Cultiva É uma planta de fácil cultivo E é uma planta Que igual que eu podei Ela vai brotar E você pode fazer tintura Você pode secar Deixar guardadinho Uma planta muito Muito poderosa Não somente para o fígado Tem vários outros benefícios Que essa planta traz Mas a gente Quando pensa em tratar o fígado Não tem como Não pensar nessa planta aqui Essa daqui Junto com o cardomariano É as plantas Que nós lembramos primeiro Tá certo? Então é uma das plantas maravilhosas Agora Essa daqui foi a quinta planta Agora eu vou mostrar para vocês A sexta planta Que pode tratar o fígado Pessoal Essa daqui Vai ser a sexta planta Que eu vou mostrar para vocês E também vai ser a última Do vídeo de hoje E depois eu vou ensinar Como você pode fazer O tratamento Usando essas plantas Esse daqui é o açafrão da terra Eu tive que colher ele Tirar ele do solo Porque chega essa época do ano As folhas já sumiram E ele fica enterrado Mas veja que se você não colher Se você não precisar colher O açafrão da terra Ele vai brotar Eles estavam brotando Já tinha brotos Olha aqui o tamanho desse broto Ele vai brotar Ele vai brotando Então Se você não colher Se você não colher ele vai brotar Esse daqui é o açafrão da terra É a cúrcuma longa Um excelente anti-inflamatório Para qualquer inflamação O açafrão da terra Junto com a erva baleira Atua em qualquer tipo de inflamação Ele também vai Tratar alergias E aumentar a imunidade Ele vai combater Vírus e bactérias E é uma planta maravilhosa A cúrcuma da terra Tem inúmeros benefícios Que eu não vou conseguir Me lembrar de todos Previne o Alzheimer Então é uma planta maravilhosa Mas para o fígado Ele é um anti-inflamatório poderoso E atua muito no fígado Então Essa daqui vai ser A última planta Que eu vou mostrar para vocês Agora Eu vou falar para vocês Como é que vocês vão proceder Para utilizar essas plantas aqui Porque nós mostramos Seis plantas Não é? Com essa daqui Eu até perdi a conta Se é seis ou é sete Mas Vamos pensar Em como podemos Compor um tratamento Utilizando essas plantas aqui A safrão da terra Cúrcuma longa Então pessoal Viu só? Quantas plantas poderosas Para tratar o nosso fígado Para recuperar um fígado Vamos ver se eu consigo Me lembrar de todas elas agora Nós vimos O alumã Nós vimos a carqueja Nós vimos O cardo mariano Picão preto Erva botão E a safrão da terra E a safrão da terra Foi essas Poderíamos também Ter mostrado A erva baleeira Que é um anti-inflamatório Para qualquer inflamação Mas Já Essas seis plantas Já são bastante E como é que você vai fazer O seu tratamento? Olha Você pode escolher As que você tem As que você tem acesso E pode fazer chá Faça três Quatro xícaras de chá Dependendo da gravidade Do seu problema Eu não sei qual é a gravidade Do seu problema Então é difícil Eu falar para você De dosagem Mas De três a quatro xícaras de chá Pode fazer tintura Escolha As plantas As que Mais te agradam As que você tem Aí na sua casa Faça tintura E E põe em prática Põe em prática Faça o uso certinho Como um tratamento Corretamente Veja a sua alimentação Se está adequada Se você não está usando Alimentos Que estão inflamando O teu corpo Observa também Se não existe Medicamentos químicos Prejudicando Talvez Igual a nossa amiga Terapeuta Os medicamentos Levaram ela Para uma fila De transplante Do fígado Então talvez Pode ser um medicamento Químico Pode ser um efeito Colateral do medicamento Aí eu não posso avaliar Você vai ter que Ler a bula Do teu medicamento E avaliar Você que sabe A gravidade Do seu problema Então você vai ter que Adequar De duas a quatro xícaras De chá por dia Ou fazer a tintura De todas as plantas Tanto a carqueja Como a lumã Cardo mariano Erva botão Picão preto Erva baleira Você pode fazer o chá Por infusão Você vai colocar Uma xícara De água Para ferver E uma colher De planta picada Para uma xícara De água Se você quiser Usar mais plantas Você pode fazer o seguinte Até quatro plantas Você pode colocar Meio litro de água Para ferver Quando a água Estiver fervendo Você vai acrescentar Três ou quatro colheres De planta picada Aí você pode colocar Da mesma planta Ou você pode colocar Duas de cada Uma de cada Aí vai depender Do que você entende Das plantas Que você tem A única planta Que vai mudar Para você fazer o chá É o açafrão Da terra O açafrão Você tem que fazer Chá por decoção Você tem que ferver Não é Por decoção Você tem que ferver De dois a três minutos O açafrão da terra Para você fazer o chá E você Se for o açafrão Fresco Você pode Usar também Uma colher Bem ralada Bem picada O mais pequeno Que você conseguir Rala ele O açafrão fresquinho E você pode fazer o chá Um chá por decoção Ferve a planta Ferve por três minutos E é isso aí Se você for fazer O açafrão junto Com uma planta de folha Então você vai colocar O açafrão primeiro Para ferver Vamos fazer de conta Que você vai usar O açafrão da terra Você vai usar O alumã E você vai usar Erva botão Vamos pensar Nessas três plantas Então primeiro Eu vou colocar Uma colher De açafrão picadinho E vou colocar Para ferver Junto com a água Quando a água levantar A fervura Eu vou marcar Três minutos Deu três minutos Eu vou acrescentar Uma colher de erva botão E uma colher De alumã Vou desligar o fogo Vou abafar Vou esperar esfriar E é Tomar o chá durante o dia Vai dar mais ou menos Três xícaras de chá Entendeu? Se você for usar Raiz Com folhas Você vai fazer Desse jeito aí Mas eu não sei Quais plantas Que você vai utilizar Se for folhas Você vai utilizar Chá por infusão Se for raiz Rizomas Igual açafrão Se pós As plantas Mais partes duras Da planta Você faz um chá Por decocção Você ferve De dois a três minutos A planta Tá certo? É assim que você vai fazer Se você quiser comprar Plantas medicinais De qualidade Secas Secas na sombra Colhido Empacotado Ela empacota Ela seleciona Ela lava Nosso estoque É bem pequenininho Nós estamos começando Ainda Somos bem pequenininhos Mas as plantas Com certeza É cuidada com amor e carinho Na agricultura sintrópica Não é usado veneno Não é usado adubo químico Nós trabalhamos Com os processos da vida Para produzir plantas E recuperar o solo Para que o solo Tenha os nutrientes Que a planta precisa Para trazer para o nosso corpo Todos ativos Para ser uma planta saudável Uma planta sem estresse Uma planta que foi cuidada Com amor e carinho E que tem todos os nutrientes No seu corpo Para que nós também Possamos absorver Essa planta E ter saúde Então Se você tem vontade De comprar plantas De qualidade Conversa com a Larissa No whatsapp Que vai aparecer aí Na tela do seu vídeo Se você tem vontade De se aprofundar Nos conhecimentos Das plantas medicinais Vai ter um link Na descrição do vídeo Vai lá E veja E conheça Essa proposta E esse curso Um curso Que vai te ensinar Um curso bem mais em conta É um curso barato Mas que vai te dar A base Para você Entender Sobre plantas medicinais Sobre fitoterapia Tá certo? E se você estiver assistindo Em outra rede social Conversa com a Larissa Pede para ela O link do curso E faz o curso E você vai Compreender mais Como funciona A fitoterapia E as plantas medicinais Tá certo pessoal? Ore por mim Ore por esse projeto Ore por nós Nós queremos ensinar vocês Todos os dias A como ter saúde De forma natural Hoje Eu já me formei Como fitoterapeuta Como terapeuta Em plantas medicinais Mas eu ainda quero Fazer ou TNL Ou hipnose Para ensinar vocês Como mudar a mente Como mudar a mente Porque eu percebi Que muitas pessoas Querem ter saúde Mas não tem força Para mudar hábitos E eu quero Um treinamento E ensinar vocês Como mudar hábitos Como mudar comportamento E vamos pedir a Deus Para que prepare esse curso Para mim também Para que eu consiga aprender E para que eu consiga Ensinar vocês aqui Se você quiser ser membro Do canal Um assinante Do canal Um membro do canal Do YouTube Ou um assinante Do Facebook Faça isso Nos apoia Tá certo? Compartilha a informação Ora por nós Que eu vou orar Para vocês Todos os dias E vou entregar Todos os meus seguidores Todos os meus clientes Todos nas mãos de Deus Todos os meus inscritos Tudo vai ser entregue Nas mãos de Deus Todos os dias E isso Enquanto Deus me permitir Eu esteja aqui com vocês Tá bom? Usa plantas medicinais Elas irão Te surpreender Tchau Tchau